Salve, salve família! Nesse vídeo eu vou te ensinar, mano, a você fazer um beat de funk do zero, mano. Então se você tá querendo começar a produzir uns funk aí, mano, e não tem ideia por onde começar, já logo assiste esse vídeo que eu vou te passar várias dicas pesadas, meu mano. Demorou? Vamo que vamo! É isso, família! Antes de ir pra tela do PC, eu queria mostrar um negócio pra vocês, meus mano. Agora, graças a Deus, eu tenho um mano que tá me ajudando a editar os vídeos, mano. Meu mano Dilão, salve Dilão! Se liga só, mano, se liga só. Tô aqui, tô aqui, agora eu tô aqui, agora eu tô aqui, e do nada já voltei pra cá, mano. Fala a verdade se não é da hora isso aí. É graças ao meu mano, parceiro, monstro nas edições, tá ligado? O cara é embaçado, já vai ter o perfil dele no Instagram aqui embaixo, e aí já cola lá e segue o mano. Enfim, vamo que vamo pro nosso vídeo de hoje, deixa eu botar o fone aqui, mano. Vamo então fazer o nosso beat de funk, mano. A primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês é a seguinte, escolher um BPM da hora. Normalmente os funk a gente fazia em 130, mas não tem uma regra, é assim, tem que ser assim. Hoje a gente vai fazer aqui um 130, lógico, tem um 150, ficou famoso há um tempo atrás, né mano? Então vamos fazer aqui um 130 hoje. Demorou? Já escolhi o BPM aqui. Demorou? Fazer um loop. E o que a gente vai fazer, mano? Primeiro de tudo, vamo fazer a nossa batida, mano, que é aquela batida característica do funk. Eu vou ensinar pra vocês aqui. Vou usar aqui do meu drum kit, drum kit pesadão, que só meus alunos que tem acesso, tá ligado? Então se você quiser acessar esse drum kit e mais vários outros e-books, várias outras videoaulas exclusivas, é só você entrar pra turma do Beatmaker 1.0. Então vou usar aqui esse tabaco aqui, ó. E esse aqui. Então o que a gente vai fazer, mano? Vamo abrir aqui o contact, cês tão ligado que é o contact que eu uso, né? Vai, 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 tá, vou... E vamo escolher esse mais grave aqui primeiro, do tabaco mais grave, pra gente fazer a primeira marcação do nosso beat. O que você tem que entender aqui? Vou soltar o play aqui com o metrônomo, só pra você entender, ó. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4. É um compasso de quatro tempos, tá ligado? 4 por 4 aí. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma batida desse mais grave no tempo 1 e no 3, E, no E, entre o 3 e o 4. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4. Batida simples, demorou? Vamo gravando, do jeito que eu falei. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4. Demorou? Fizemos isso? Ficou muito simples, né, mano? Nessa segunda vez que ele repete aqui, ó, nessa metade do loop aqui, mano, que é o terceiro compasso, eu vou colocar um tutu que eu vou fazer. Vou abrir aqui, ó, e copiar aqui, demorou? Mas é o seguinte, mano, uma característica legal do funk é não ser muito certinho no grid, mano. É a gente atrasar um pouquinho. O grid que eu falo é esses risquinhos aqui, né, mano? Vamo ouvir como ficou nosso primeiro instrumento aí. É isso, mas não gostei. Esse atrasado não. Vou colocar adiantado, em vez de atrasado. Vamo ver. É isso, demorou. Vamo fazer o nosso próximo instrumento aqui, mano, que vai ser o atabaque, mas um atabaque um pouco mais agudo. Então, eu vou pegar esse aqui, ó. Esse drum kit mais pesado da Intergalaxia Master Fighters. Vamo lá. Beleza, mas onde que a gente vai pôr isso aí, Pepa? Pra vocês entenderem facinho, mano. Imagina esse ritmo aqui, ó. Vamo gravar ele, e aí depois eu vou te falar o que você faz. Gravando. É, no final deu uma inventada ali, né, moleque? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou quantizar, e aqui vou deletar todo o 1 do primeiro compasso, porque eu já tenho lá no outro, né, mano? Todos os tempos 2 também. Então, eu vou deixar esse aqui. Demorou? E aí, o tempo 3, E, que é essa nota, a gente vai deixar. E aí, a gente vai vir uma antes e deletar. Vou selecionar essa. 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 Esse Tata, que é o E, tá ligado? Do 3, a gente só vai deixar no último compasso, pra dar uma variação. O compasso 1, tá vendo? O 1. Esse 3, E, do compasso 1, 2, 3, eu tiro. E assim, formamos a nossa batida de funk. Repareu que eu só deixei no último compasso lá, esse Tata, Tum, Tata, Beleza? Então, agora a gente vai pôr uma harmonia nesse nosso beat de funkens. Vamo que vamo aqui abrir um teclado. Se você não sabe o que é harmonia, mano, eu postei um conteúdo top sobre harmonia e melodia lá no meu canal do Telegram. Se você não tá lá, você tá marcando. É gratuito, mano. É só clicar no link aqui embaixo. Por enquanto, é gratuito, né, mano? Quando eu estiver bombando o bagulho, eu vou dar uma bloqueada lá, pra me dar uma atenção legal. Mas é isso. Aproveita que tá de graça e vai lá. Vamo abrir um teclado aqui, mano. Então, vamo lá. Eu vou fazer aqui, mano. Vocês tão vendo minha mão aí. Eu vou fazer aqui, num campo harmônico de Dó menor. Usando esse acorde. Usando esse acorde. E usando esse acorde. Então, vamo gravar. O que que eu vou fazer? A batida dele, eu vou fazer, nesse caso, tá ligado? Não quer dizer que é uma rega. Eu vou fazer junto com essa percussão mais aguda. Então, vamo gravando. É isso. Quantizei. Baixar um pouquinho, né, mano? O que que eu vou fazer agora? Vou fazer uma melodia, mano. É simples. Normalmente, no funk, a gente usa a melodia do refrão, mano. Pra gente fazer o pontinho, né, mano? Fazer aquele synth que vai ficar marcando a melodia do refrão. Pra quê? Pra ficar na cabeça mesmo, entendeu? Essa é a intenção. É... Eu vou vir aqui. Abrir um contact. E vou abrir um outro timbre aqui, mano. Do Morpheu aqui. Tá ligado, Morpheu? Tu é da hora pra caramba. Me ajuda pra caramba nos beats aí. É... Vou ouvindo os plex. Vamos lá, então, gravar a melodia do nosso beat. Vamo lá. Dois, três, quatro. É isso. Vou deixar mais aguda. Pra ficar marcante. Vamo colocar, então, um padzinho agora, só pra dar uma cama pra essa harmonia aí, que tá bem marcante junto com a bateria, né, mano? Vamo lá, gravando. Quantiza. Vou pegar esse teclado e vou colocar na oitava de baixo também, mano. Vamo ver. Demorou. Agora, pra fechar o nosso beat, mano, vamo colocar aquele grave pesado. Demorou. Vamo que vamo. Gravando. Bem simplão, mano. Só marcando a primeira nota do beat. Então, vamo ouvir aqui como ficou o nosso exemplo aqui de beat de funk. Então é isso, família. Fiz um beat bem simples pra vocês entenderem o princípio de uma batida de funk. Que, lógico, eu podia pegar esses atabatos e colocar uns panelão. Podia mudar, colocar alguns timbres a mais de pad. De algum timbre junto com esse plugzinho aqui, ó. Pra ficar mais marcante ainda, tá ligado? Enfim. Podia fazer infinitas coisas aqui. Pausas e mapear o beat e tal. Colocar um elemento, tirar outro. Que deixaria o nosso beat cada vez melhor. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, comenta, curte, compartilha o vídeo e tamo junto. Valeu.